As máquinas já estão trabalhando. Neste trecho, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Avenida do CPA, parte dos buracos que tomavam conta do canteiro central já foram tapados. Enquanto as obras do veículo leve sobre trilhos está parada, as prefeituras de Cuiabá e Varzegrande, cidades que foram afetadas pela falta de planejamento, iniciaram uma revitalização dos canteiros. Aquelas avenidas no qual estão ainda esburacadas em virtude das obras inacabadas do VLT, nós vamos agora pelo menos dar uma visão de limpeza e um embelezamento nessas rotatórias e canteiros. A Secretaria de Obras vai plantar gramas, mudas de árvores, estrutura que a própria pasta já tem para oferecer. O custo de tudo isso vai ficar em 20 mil reais. O que o Poder Público Municipal está fazendo é recuperar minimamente essas avenidas para que no prazo, obviamente, quando o VLT for passar, obviamente é um investimento barato que não trará grandes consequências para que depois continuem as obras. As obras do VLT estão suspensas desde dezembro de 2014 e não devem ser retomadas este ano. Já foram gastos mais de um bilhão de reais no projeto. E dos 22 quilômetros previstos, apenas sete foram parcialmente concluídos. A retirada da vegetação afetou não só a beleza das duas cidades, mas também o clima dos municípios. A população gostou da ideia de revitalizar os canteiros, mas quer mesmo é que o VLT seja concluído. Bem melhor, é uma outra paisagem, um novo clima, porque até então os turistas que vêm até a cidade, vêem como está tão destruída a cidade devido à corrupção. Pelo menos vai dar uma maquiada nos buracos que tem, que ficaram com as construções que não foram concluídas. Mas eu acho que da mesma forma não tem como inibir o desperdício que já foi feito com o engenheiro público. Já é um começo, já vai melhorar um pouquinho, porque como que está aí não dá. Eu acho que tem que melhorar sim, tem que revitalizar a cidade, tem que plantar mais árvores para ver se melhora o clima da cidade um pouco.